Olá, Cristiano. Passando aqui para contar um pouquinho de como foi essa semana agitada e bastante produtiva aqui na Secretaria de Cultura. Com exceção da terça-feira, tivemos atividades culturais todos os dias. Fizemos as leituras explicativas dos editais da Lei Paulo Gustavo para a classe artística e para os produtores. Estive em Brasília, representando gestores culturais da nossa região para a cerimônia de lançamento da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Aconteceu lá no Museu Nacional da República com a presença da nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes. Um momento muito importante para a história da cultura. Eu me sinto extremamente feliz por poder participar, trazer os conteúdos e compartilhar aqui com a Secretaria de Cultura e com os gestores da nossa região. Aproveito também para reforçar o meu convite para toda a população, para que estejam conosco no domingo, às 19 horas, no Teatro Municipal, onde vai acontecer um concerto maravilhoso com a junção da nossa Orquestra Sinfônica e com a Orquestra Jovem. Concerto este realizado em prol a conscientização e prevenção ao AVC. Cultura e saúde juntas. Fica aí então o nosso desejo de um excelente final de semana e semana que vem tem mais. Um abraço a todos.